25 é natal 31 é ano novo 25 é natal 31 é ano novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Tá começando a via safada Olha assim, liga com pau, olha todo Futeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 O T.W. cantando pra tu Futeu na via que tu possa mal Se você esticar um pouquinho Futeu gostoso, vou até um carnaval Não, você não é possível, garota Não, você é legal, você no teu pau Fode pra caralha, até cegar o carnaval 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 E aí